Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do canal Arcade Plays, vai para mais uma video game play comentada das seus games escolhidos, é Stalker Clare Sky, vou pegar o mod Arsenal overhauling 1.4.1, e vamos que vamos, vamos seguindo agora aqui em Limansk, vaga lá. A gente tem tomado a ponte lá no último vídeo, vamos lá e ver o que é isso. Achei um boi contra uns bandidos aqui, vamos levá-los todos. Não pode, eu posso te contar sobre a ponte dos bandidos. Achei um boi contra os bandidos, e nós podemos gastar a sua vida. Dê-me um medkit para meu parceiro. Você vai ter que fazer sem, você tem um minuto, diga-me onde está o embusho, ou eu vou te atingir como um cachorro. Dê-me um medkit! Obrigado pelo medkit, Merc. O embusho está muito perto. Aqui, deixe-me marcar na sua PDA. Você pode viver, mas não deixe-me encontrar a vista de você de novo. Beleza, então tem uma emboscada mais adiante, ele deu ali o local. É o... Dima. Dima, 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 Dima. Vamos lá, Dima, espero que tu lembre de mim depois. O que você quer, por qualquer lugar? Hum... Ah, o cara faz manutenção aqui. Interessante, boa. Salvar aqui. A emboscada é aqui, a gente tem que atravessar todo o mapa aqui para chegar lá. Nossa, é... é chão, cara. O objetivo é aqui, ó. O DPDV deu a ordem da... para a patrulha... para patrulhar as estradas através de Limansk para garantir a passagem segura para as principais bases da Clear Sky. A guerra já começou nas ruas da cidade, trouxeda com cautela. É interessante também que o cara aqui, o... o bandido que a gente salvou ali, deixou bem claro que... tem gente da DUT aqui, tem gente da... da... da Freedom, entre outras facções. Mercenário, o bicho tá... tá pegando aqui. Enxerga, tem que sobreviver aí. O outro lado do cara. Aparece o alí... e a emboscada é logo aqui, ó. Tem que... A emboscada é logo aqui... Já consigo dar a volta? O que é isso? A gente notei muito louco aqui na frente. A gente notei muito louco aqui na frente. A gente notei muito louco. Esta é uma desculpa, eu quero dizer. Há uma verdadeira guerra na frente. Há um fogão de M.G. no balcão do bairro. Não estamos mantendo a diferença lá. Estamos totalmente rodados. Se pudermos tirar o arma de máquina, podemos continuar indo. Eu vou atingir sua atenção e você vai entrar no bairro e lidar com aquele MG. Vá no meu sinal! Vá, Mario! Vá! Uh, granadinha! Certeira! Ah! Já tomei! Eu queria subir ali, ó, pra eu tentar entrar na casa, mas acho que não vai dar. Ah! 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 Anisticamente minha primeira vez você deve conseguir os e Gotenvi para solucionarem! Chegamos para ajudá-lo! Achei! O Hitmark pegamos direitinho, cara. Ah, morreu. Olha, ele tá verde. Era se o jogo funcionasse sempre assim, né? Olha, o maluco de Desert Eagle. Quase matou o cara da missão, olha isso. O cara da missão morrer ia bugar o jogo aí. Vai ser Teresos. Olha, lança a granada. E vocês. Nós precisamos ir mais longe na cidade. Nossos garotos estão ficando no canal além da rua e nós estamos no caminho para ajudá-los. Você parece que sabe como lidar com você. Por que não se inscreva com nós e faça as coisas mais fácil para nós ambos? Seja mais rápido. Seja mais rápido. Seja mais rápido. Não. Seja mais rápido. Não. Seja mais rápido. Não, não não. Nossos garotos estão ficando até o jogo. Seja mais rápido. Não. 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 Ah. Pega os corpos ali e já pega os de Slash, né? Vem aqui, sai, vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu salvar aqui que eu não tinha feito aquela hora. Vou pegar um galão, né? Pra poder ler um galão, pra poder ler um... Cada duty aqui dá... Tá batido. Tá batido. Tá batido. Não! Ah, me preocupei com o loot ali e me esqueci do resto. Ah, muito de venil, cara. É a primeira gelatina da noite, galera. É a minha voada mesmo. É a minha voada e não invата o tamού. É para pegar a s decks. Vamos pegar a sacks saison como... Na munição dela. Coma Desert Eagle 357. Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Estão atingindo de todos os lados, pegue as posições de defesa! Tem uma anomalia e eu não consigo avançar. Eu poderia avançar essa parte com o pessoal da Clear Sky, mas morreram lá. Mapa bonito, cheio de detalhes. E joga o boleto. Vão, chega! Tchau! 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 Nem ele estincado ali atrás, né? Seu sanguezinho é lá! Seu sangue! Nossa! Esse não é pano dos caras aqui! Pô! Pô! Seu sangue! Sniper! Pô! 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 Estou traindo seu abrigo de metalhadora! Tchau, tchau. O que é isso? Eu vou avançar aqui. 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 Essa parte aqui eu já conheço porque eu joguei essa partezinha no Anomaly. Por isso que eu estou indo tão rápido e tão confiante. Eu vou avançar aqui. 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 Agora eu tenho como avançar aqui. Eu fiquei curioso para onde é que eu ia levar essas... Olha o clima cara, esse jogo é o único galera, é o único. Olha o ex-esqueleto velho, quem diria um ex-esqueleto no 1? Vou dizer para vocês que é passar direto. Essa arma aqui eu não gostei, não adianta nem eu pegar para sair o stash ali. Eu estou mostrando a maioria desses stash para vocês verem o quanto tem arma boa. Eu achei interessante que pelo menos eu jogando esses stash tem arma única, não tem nem para vender com os lojistas. Aí tu pega aqui nos stash, né? Vai ter uma construção ali. O Anomaly é a base dos monolites. Uma das... Uma das, né? 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 Tchau, tchau.